Sensacional! Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, e que Deus te abençoe, rica, amigantemente. E vamos assim, ó. Ando devagar... Então, para, 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 para... Vou fazer uma coisa diferente, agora vou ficar bem pertinho do pessoal aqui, porque quem vai cantar essa música vai ser eles. Vou sentar aqui. Fica legal, sim? Aí o pessoal do vídeo, apoia aí, isso. Ih, mas tá pegando o Felipe, aí estraga tudo. É com o André lá atrás, é. Tem que esconder o André e o Felipe. Atenção, André e Felipe não podem passar a mão no nariz e colocar na boca, hein? É. Porque todo tempo a câmera tá pegando vocês. Vocês estão lindos porque todo mundo fez isso um dia na vida. Todo mundo fez. E quando eu era criança, eu gostava de enfiar o dedo no nariz e comer aquela casquinha, assim, ó. É meio salgadinho. É. É, 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 eu tô falando. Vocês estão lindos porque vocês sabem o que é. É. Claro que é. Lembra aí da minha mãe, tira a mão da pô, tira a mão do nariz. Aí a gente escondia, assim, quando a mãe virava. Debaixo da mesa da escola. Me dá a Bíblia aqui, né? Faz a Bíblia pra mim, daqui a pouquinho, eu quero rezar com a Palavra de Deus. Assim. Então vamos lá agora. Vamos fazer bem bonito. E todo mundo vai cantar, tá certo? Vai ficar bem bonito, gente, assim. Ando devagar, porque já tive pressa em meu vestir sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito bom é o segredo, eu nada sei. E aí Comecei as bandas e as manhãs, o sabor das graças e das bacias. É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paros pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu sou que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levanto a banhar, eu vou seguir os gols, pela noite escada. O que é que eu sou? Esse amor, o que é que eu sou? Conhecer as manhãs e as mulheres, o sabor das graças e das maçãs. É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo dia, um bom dia Todo mundo sobe Um dia a gente chega Esqueci a letra Cada um de nós Com conhece sua história Cada ser em si Carrega um dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as unhas e as manhas O sabor das maças e das maçãs É preciso amor É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Cada um de nós Com conhece sua história É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Vocês sabem que... Vocês sabem que... Vocês sabem que...